De pequeno E aí DJ Sassá É assim ó Hoje ela tá demais Hoje ela tá demais Hoje ela tá demais Hoje ela tá cidadona Tem que ver o que ela faz Hoje ela tá demais Hoje ela tá demais Quando ela tá cidadona Tem que ver o que ela faz Aqui, aqui, aqui Aquecendo Aqui, aqui, aqui Aquecendo Só aqui, só aqui Só aqui, só aqui Aquecendo Aqui, aqui, aqui Aquecendo Hoje ela tá cidadona Hoje ela tá demais Hoje ela tá demais Quando ela tá cidadona Tem que ver o que ela faz Hoje ela tá cidadona 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 Hoje ela tá demais, quando ela tá surtadona Tem que ver o que ela faz Hoje ela tá demais Hoje ela tá demais Quando ela tá surtadona Tem que ver o que ela faz Hoje ela tá demais Hoje ela tá, hoje ela tá, hoje ela tá, hoje ela tá demais Quando ela tá soltadona, tem que ver o que ela faz Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado